A greve começou nesta segunda-feira, após sete rodadas fracassadas de negociação entre trabalhadores e a Embasa. Até o momento, nós vemos várias negociações com a diretoria da Embasa, e até o momento não chegamos a um dominador, não tem um acordo. Está havendo aí um travamento da parte do governo, não querendo deixar que a empresa negocie esse acordo com os trabalhadores. Então estamos aguardando hoje uma posição da Embasa, que a categoria está aguardando para se fazer uma assembleia. Se decide aprovar essa proposta da Embasa, que está havendo aí, ou continuar a greve. Os trabalhadores pedem aumento de 8,34%, similar à inflação 2014-2015, mais aumento real do salário, aumento no ticket de alimentação, auxílio creche, salário e educação e outros benefícios. No entanto, os grevistas dizem que a Embasa quer dar apenas um aumento parcelado e dificulta a negociação dos outros pontos de pauta. Segundo o presidente do sindicato, a greve é em todo o estado. Nesse momento, está sendo em todo o estado, todos os polos da Embasa, são 13 polos, estão paralisados, a parte administrativa não está funcionando. Nós só estamos garantindo o abastecimento, a manutenção, se houver algum quebramento de rede, de água, esgoto, nós vamos dar cobertura. Os carros estão preparados para atender a comunidade. Em todo o estado, são cerca de 5 mil funcionários de braços cruzados. Em vitória da conquista, quase 200 profissionais aderiram à greve. Eles fazem parte do quadro administrativo da empresa. Estamos em greve, até o momento, até que ela nos oferece uma proposta, para que a categoria decida. Porque a categoria decidir se vai aceitar, se não aceitar vai ser greve. Se você aceitar, aí vai haver uma suspensão da greve. Se você aceitar, aí vai haver uma suspensão da greve.